A Casa Matriz de Diaconisas, sede da Irmandade Evangelico-Luterana, em 2024 completará 85 anos, semeando a Palavra de Deus através de ações diaconais concretas, formando lideranças, servindo ao próximo com amor, colocando o amor de Deus em prática. A atuação das Irmãs Diaconisas se deu e ainda hoje se dá em vários âmbitos, como comunidades, hospitais, lares de idosos. A Casa Matriz de Diaconisas sempre foi referência na área da formação e capacitação de lideranças. Por isso, os recursos da Oferta Nacional do Dia das Mães serão destinados para o trabalho diaconal, na formação e capacitação de pessoas cuidadoras. Gratidão pelas ofertas! Rogamos que o bondoso Deus abençoe a cada pessoa, a cada comunidade, que se une em prol do servir ao próximo em prol da diaconia. Rogamos que o bondoso Deus abençoe a cada pessoa,